...naborada e suspeita de envolvimento na morte do rei da fronteira do Paraguai é presa. Marcelo Moreira, põe na tela o meu amigo Michel. Liz Mabel Duarte Martinez, de 18 anos, foi presa em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Ela já era procurada da justiça do país vizinho por homicídio doloso. Liz é acusada de participar do assassinato de Clemêncio Gonzalez, o gringo Gonzalez, um dos maiores narcotraficantes do Paraguai, conhecido como rei da fronteira. O crime foi em maio. Liz era uma ex-namorada da vítima. Gonzalez foi assassinado por quatro homens armados numa casa simples, num bairro da periferia da cidade. Uma estratégia do criminoso para se esconder das autoridades locais e também de integrantes de facções rivais. Em setembro do ano passado, pistoleiros executaram o filho de gringo Gonzalez, Charles Gonzalez, de 32 anos, na guerra, pelo domínio do tráfico de drogas na fronteira. Luz, três, quatro, quatro pessoas com fuzil. Datena Gringo Gonzalez agia há duas décadas na fronteira com negócios com o PCC. Ele é apontado como autor de vários sequestros e execuções, inclusive de policiais. Desde 2015, Clemêncio Gringo Gonzalez era procurado da justiça por organizar um furto de mais de 250 quilos de cocaína pura de dentro de uma delegacia de Pedro Juan Cabaleiro. Gringo também chegou a ser acusado de ordenar a morte de um policial que fez a apreensão da droga à época. Gringo Gonzalez era ligado ao mega-traficante Jarvis Pavão, preso numa penitenciária de segurança máxima, por envolvimento em homicídios e no tráfico internacional de drogas. Em maio, o Brasil Urgente mostrou a prisão de um líder do PCC envolvido na morte de Gringo Gonzalez, o rei da fronteira. O acusado, de 23 anos, foi detido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ótimo!